Misericórdia e fé é um tripé que a Torá está em cima. A Torá está em cima desse tripé, a Torá. Sem esse tripé não existe Torá. Sem esse tripé existem normas, leis. Como tem qualquer país, como tem qualquer nação. Sem o tripé da justiça, da misericórdia e da fé, esquece. Esquece. Não existe. Não precisamos nem estar aqui. Não precisamos estar aqui. O capítulo 23, quando Deus fala ali, em justiça, misericórdia e fé, ele usa o termo hebraico. Vocês conseguem distinguir esses termos? Et ha-mishefat, para considerar juízo e justiça. Ve-et ha-hesed, que é o nome da nossa congregação, um dos nomes, graça. E ve-et, emuná. Emuná não é fé. Simplesmente fé, literalmente fé. Emuná é mais que fé. Emuná é fidelidade. Emuná é fidelidade. Porque crê, todos crêem. Crê, até o diabo crê e se estremece. Mas a fidelidade é um caminho que ele não conseguirá cumprir. É essa fidelidade que Deus está falando para mim e para você, que nós temos que cumprir. É esse amor que Deus chama você para amar. Aí, ele vem e usa o termo misericórdia e graça. Quando nós falamos de graça, nós temos o entendimento que graça é aquilo que é contrário à lei. Graça é contrário à lei. Entendimento. A lei revela graça, irmãos. A lei está para nós, para revelar a graça e o amor de Deus. É isso que Paulo está falando. E aí, Miquéias também, o profeta Miquéias, ele clama em alta voz e diz, bem assim, para Israel, ele te declarou ao homem, o que é bom? Ele te declarou o que é bom? E o que é que Adonai pede para ti? Se não que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente, em fidelidade com o teu Deus? Irmãos, é coisa simples. Nós é que dificultamos. Se eu cumpro o mandamento de comer matizar na festa de peça, eu cumpro com amor. porque para mim é melhor obedecer. Eu não cumpro porque a matizar é boa, é gostosa. Quando eu deixo de comer comida que Deus colocou como imunda, eu não deixo de comer porque aquilo ali faz bem para a minha saúde. Esses dias eu fui dar uma palestra lá na UVV, me chamaram para falar sobre comida coxa. Comida coxa. Vai eu lá falar sobre comida coxa. Tinha que ser alguém da área específica de culinária. Se bem que eu dou minhas... Francisco fala que a minha gororoba é assim, a pior gororoba que ele já comeu é a minha. Mas tudo bem. Mas aí eu fui falar sobre gastronomia na visão judaica. Só que antes de mim, antecedeu na palestra um irmão da igreja adventista. E aí ele deu a palestra dele e depois foram as perguntas. E nas perguntas, levantou-se um irmão, um irmãozinho, que para mim ele é irmão porque ele conhecia a Bíblia, então eu acho que ele é um irmão. Não perguntei não. Mas ele se levantou e falou bem assim, aqui, por que o adventista não come carne de porco? E muitos adventistas são veganos. Aí ele foi responder, o irmão foi responder. Ele falou assim, olha, já é provado cientificamente que todos esses alimentos que Deus proibiu faz mal à nossa saúde. E muitos alimentos que Deus nos permitiu, nós deixamos de comer porque lá no princípio o homem não comia carne, comia só planta, só erva. Ele falou, né? E ele ainda complementou. Parece um pouco com o judaísmo. Aí eu falei, bom, ele podia ter ficado calado, né? Não precisava se referir falando que parece um pouco com o judaísmo, parece muito com o judaísmo. Aí foi a minha vez de falar, né? De falar. E dei a palestra e tal, e depois fui falar, olha, na verdade, o irmão da igreja adventista, ele explanou aí, muito bem explanado, sobre a comida e tal, mas eu quero dizer que não tem nada a ver com o judaísmo. O judaísmo não tem esse entendimento. O judeu, ele cumpre o mandamento por obediência. Ele não quer saber se a carne de porco vai te fazer bem ou vai te fazer mal. Ele cumpre por obediência. Não é porque a ciência veio agora e testifica que aquele alimento é ruim para a saúde que o judeu deixa de comer. O judeu deixa de comer por obediência. O mandamento, ele se cumpre por obediência e amor. e amor. Certa vez, uma irmã, lá na antiga pátria, a irmã chegou para mim e falou bem assim, é, o Rodrigo gosta, não é, Rodrigo? Aí chegou para mim e falou bem assim, Roberto, como que eu vou fazer na minha empresa? Lá na minha empresa, eu sirvo o café da manhã para todos os funcionários. E nesse período da Páscoa, como eu vou fazer? eles não vão comer matizar. Eu falei, não, minha irmã, você vai continuar oferecendo pão com fermento. Aí ela olhou para mim, como? Eu falei, você vai continuar fornecendo a eles pão com fermento. Você vai ensinar, você vai ensinar, porque é uma oportunidade que você tem de ensinar, mas você vai continuar servindo pão com fermento. Você sabe por quê? Porque eles não são obrigados. Eu não posso obrigar ninguém, era isso que Paulo estava falando. Ele não pode obrigar a ninguém a cumprir o mandamento. O mandamento, ele tem que vir de dentro, do amor, do íntimo, do seu coração. É aquele mandamento que você vai cumprir com gosto, com vontade, com amor, com dedicação. É isso que tem que ser cumprido. Então, irmãos, nós estamos evidenciando as coisas que menos têm valor. Ah, eu vou deixar de comer carne de porco. Paulo fala assim, não julgue o seu irmão pelo que você come e pelo que você não come. Eu falei isso lá para os pastores, sabe o que eles fizeram? Tinha um almoço, não é? Não fizeram justamente carré de porco, irmãos? No momento que eu fui falar disso, um pastor se levantou, foi lá na cozinha e falou, frita um bife aí. Frita um bife aí, porque ele não come carne de porco. Olha só, se eles não tivessem fritado o bife, eu ia almoçar com eles do mesmo jeito. Porque isso não é o principal, o principal é a fé, a misericórdia, a justiça. O que adianta eu me dar por legalista, por cumpridor da Torá, por exímio cumpridor da Torá, se eu deixo essas coisas que são mais necessárias, que são mais importantes para lá? Vamos cumprir a Torá, mas vamos cumprir com correção, vamos corrigir os nossos passos, a nossa concepção. é simples, é só você agir com o teu próximo, com justiça, misericórdia e fé. É difícil isso? Não, basta querermos. Muitos falam sobre o peso da Torá. Muitos falam sobre o peso da Torá. Você sabe quando a Torá passa a ser pesada, irmã Cora? quando você a vê como lei. Ela passa a ser pesada. A primeira vez que eu comi matizar na festa da Páscoa, eu detestei. Eu falei, nossa, que coisa sem gosto. Biscoito, parece um biscoito sem gosto, sem sal. Né? Aí, eu comecei a comer. Passei uma manteiguinha. Manteiga não é proibida, então eu passei a manteiguinha. Botei um salzinho por cima. Comi com queijo. Então eu pude ver uma pizza, não é, Sr. Alberto? A gente não faz isso? Uma pizza. Aí eu pude entender. Aquilo ali não foi feito para mim para ser gostoso. Aquilo ali foi feito para mim, sabe por quê? Para eu refletir que eu tenho que tirar o que eu gosto da minha vida e fazer a vontade do Pai. É isso. São coisas simples, são coisas didáticas. A Torá é didática. Ela nos ensina na simplicidade. Certa vez eu fui, hoje eu estou cheio de história, né? Mas certa vez eu fui, eu já estou terminando. Certa vez eu fui convidado pelos meus primos a nos confraternizar, uma confraternização lá, eles fizeram almoço, me chamaram, que fazia tempo que a gente não se via. E aí eu fui, eu, Cláudio, as crianças e tal, fomos. Chegou lá, eles sabem que, eles sabem que, eles sabem na minha fé, eu sabe que eu não como determinadas coisas, eles sabem. Aí fizeram lá, macarrão, fizeram lá, outras coisas e tal, e tinha uma carne lá que estava tão, tão assim, e você olhava para a carne assim, você já ficava assim, com vontade de comer aquela carne, né, Jair? aquela carne suculenta. Aí eu perguntei, que carne é essa? Isso é um carneiro. Eu falei, hum, carneiro você come? Eu falei, como, carneiro eu como. Vamos lá. Aí eu comi o carneiro. Aí eu senti um gosto diferente no carneiro, mas eu não questionei, porque, eles já sabiam, né, E aí, no final de tudo, eles chegaram para mim, você comeu um porquinho. Eu falei, poxa vida, vocês fizeram isso comigo? Fizemos, você percebeu a diferença? Eu falei, eu percebi, mas eu não falei, porque eu confiei em vocês. Poxa, desculpa, tal, tal, pediram desculpa. Aí chegou, aí serviram um vinho. Um vinho. E eu, toda noite, eu tomo um tanto assim de vinho, que faz bem para o coração e para eu dormir melhor. Aí eu tomo um pouquinho de vinho. A Bíblia não proíbe, tá, irmãos? A Bíblia não proíbe isso. Eu já vou, porque eu tenho pessoas que estão assim, A Bíblia fala assim, não vos embriagueis com o vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Então, tudo é a questão de como você toma e de como você onde você toma, do quanto você toma. Então, eu ia tomar um vinho. Mas aí, quando eu pego a garrafa assim, que eu viro o rótulo da garrafa, estava escrito assim, Caseleiro del Diablo. Aí eu fiquei assim, poxa, eu tomo ou não tomo? Porque eu não sou de espiritualizar muitas coisas, não. não é? Aí uma vozinha virou para mim e falou bem assim, olha, não toma porque você vai ter problema. Assim mesmo, não toma porque você vai ter problema. E eu não tomei, irmãos. Porque eu preferi o quê? Obedecer aquela voz independentemente de saber por quê. Agora, a primeira coisa que a gente pergunta é o quê? Por quê? Olha, não faz isso não, mas por quê? Não faz isso não, mas por quê? Não é assim que nós somos? Enfim, decidi aceitar a voz e não perguntei o porquê, só não bebi. Fui embora, agradeci a todos o momento e tal, e quando eu desci que eu pego o carro e viro a esquina uma blitz me para e me coloca para soprar o bafômetro. Vocês entendem o que é você obedecer sem você remediar? Sem você perguntar? Caseleiro deu de água. Mas, olha, eu nem acredito que foi por causa disso. Eu acredito que foi por causa da obediência em não tomar. porque não tem problema eu tomar, mas se algo me falou que era para eu não tomar, eu respeito e eu obedeço. Entendeu? Então, aquilo ali me serviu como um exemplo, um testemunho. Cláudio ficou assim, meu Deus, Cláudio. Até Amanda perguntou, pai, já pensou? Estava todo mundo dentro do carro e o policial ainda me abordou de forma truculenta, aquela forma, sai do carro aí, vem fazer o bafômetro. Aquela forma exagerada do policial. Aí, aí eu fui e fiz, soprei, mas soprei bem forte, para não dar, para não ter que repetir, sabe? É, margem nenhuma de erro, soprei bem forte. Então, irmãos, a questão toda de como nós cumprimos os mandamentos, como nós cumprimos a vontade de Deus, porque para mim aquela voz ali naquele momento era um mandamento. Aquela voz naquele momento ali constituiu para mim uma ordem. Não tome. E se, e se aquela voz tivesse sido antes e falado assim, não come esse carneiro, eu não ia comer o carneiro. que não era carneiro. É, carneiro, carneiro disfarçado. Então, é isso que a gente precisa considerar. E, Tiago, lá em Tiago, capítulo 1, ele fala assim, esta, abre aí comigo, Tiago, essa daqui não é a minha vida. Tiago 1, 27, Tiago 1, 27. Alguém lê alto para mim? Tem microfone aí? Seu Alberto, leva aí para quem puder ler. 27. A religião pura e imaculada para com Deus. o Pai e é estar visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amém. Amém? Amém. Só que está errado. No original hebraico diz assim, Zod-hi Ravodá Rai-horá 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 Lifnei Rai-elohim Avino Diz assim, esta, presta atenção aqui, presta atenção aqui para mim, depois você olha para as crianças, presta atenção para você saber decifrar o que é isso. Ok, irmãos? Vamos prestar atenção aqui para a gente poder ler esse versículo aqui. Zod-hi Ravodá Vocês sabem o que significa Avodá? Não é religião. Significa esta é a adoração. Esta é a adoração pura e limpa diante de Elohim o Pai. Diferente ou não é? Porque nós não temos religião. Nós temos Avodá adoração a um único Deus. E isto não é religião, isto é um proceder do homem. Isto é um proceder com fé, com justiça e com misericórdia. Esta é a adoração pura e limpa diante de Elohim o Pai. visitar os órfãos ou a tradução fala em órfãos ou abandonados. E as viúvas nas suas angústias e aflições. quantas vezes nós temos visto o nosso próximo aflito, angustiado e abatido. Está tudo bem com você, meu irmão? Ah, está. Ah, está bom. Daqui a pouco a gente conversa mais. José Maria, você sabe, você estava lá no enterro de um um policial que era considerado alegre que um dia antes estava brincando com todo mundo e no outro dia se enforcou. Você lembra disso, não lembra? Lembra não? E no outro dia se enforcou. Uma pessoa que era alegre e de repente ele se enforca e deixa toda uma família para trás. Aí um policial no enterro quando estava colocando ele lá na cova ele, um policial se levantou chorando amigo dele e falou bem assim eu sou o culpado da morte desse meu amigo e todo mundo olhou para ele será que ele vai confessar que foi ele que matou? Todo mundo olhou para ele e ele falou eu sou o culpado chorando aos prantos antes da salva de tiros lá salva de tiros não antes do 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 outro procedimento lá que eu esqueci o nome ele chorando Zé ele falou assim eu sou o culpado na morte desse meu amigo porque quantas vezes eu vi ele com sorriso no rosto mas em nenhum momento eu perguntei para ele se ele estava bem porque as vezes a pessoa é sorridente não significa que tudo vai bem na vida dela não significa que ela não precisa de um apoio de um afago de um carinho não significa que ela não precisa da misericórdia da graça só porque ela é sorridente e quantas vezes nós temos deixado isso para trás irmãos quantas vezes é vergonhoso para nós nós temos aqui quantas pessoas quantas pessoas nós temos aqui é vergonhoso para nós quantas pessoas estão nos hospitais precisando de uma palavra fora de uma palavra isso é misericórdia nós não fazemos nada nós não fazemos nada e fala que é religioso será que a sua adoração a sua avó dá está chegando ao pai quando você é chamado para cumprir com misericórdia com justiça e com fé e nós deixamos isso para lá porque o que vale para mim é estar na casa do senhor você sabe aonde é a casa do senhor é lá aonde está o necessitado não é aqui não é lá onde está a viúva aflita que não tem o que comer dentro de casa é lá lá que é a nossa que é o nosso lugar de culto que é a verdadeira adoração ah mas eu me guardo da contaminação desse mundo grandes coisas o mundo precisa de você o mundo não precisa que você se guarde do mundo não o mundo precisa que você seja santo mas não que você deixe de estar onde o mundo está quando Yeshua disse assim pai eu não os peço que os tire deste mundo por que que Yeshua falou isso porque a obra ainda tinha que ser feita e se ele pedisse para todo para o pai tirar todo mundo do mundo quem faria a obra é isso que nós precisamos meditar irmãos eu já estou encerrando que o eterno possa falar cada dia mais ao nosso coração há muita coisa que se fazer regar-se suas mangas não é tempo ainda de descanso haverá um dia em que nós descansaremos haverá um dia mas esse não é o período do nosso descanso arregar-se as mangas eu 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 quero ver essa congregação aqui mais participativa nas coisas que temos que fazer nas coisas que temos que fazer eu não quero ver uma congregação é para baixo uma congregação que não trabalha uma congregação se eu venho aqui falar para vocês é porque Deus Deus tem nos dado força para podermos fazer não há ninguém aqui que não tenha força para fazer não há ninguém aqui que não tenha como praticar a misericórdia a justiça não há ninguém você não precisa nem ter dinheiro para fazer isso quão quão bom Mônica você me abençoou tanto Mônica quando você me chamou para ir lá ver o Igor Mônica me chamou para ir lá orar pelo Igor o Igor queria alguém para orar por ele e as pessoas da igreja dele tinham marcado e não foram se você marca algo com uma pessoa que está no fim do caminho cumpra aí eu fui tão abençoado foi ele que me abençoou não fui eu que abençoei ele não porque ele me fez ver o que eu estava fazendo de errado ele me fez ver que eu poderia fazer algo mais pois é o Félix não teve o mesmo a mesma foi feita a vontade do Eterno ele já estava bem já fase terminal em dois anos já e não teve a gente orou por ele o Francisco também foi lá orou por eles enfim quando nós fazemos isso irmão a gente sai de lá como se a gente estivesse cheio cheio da graça porque a gente pensa que a gente deu não a gente ganhou coisa que eu nunca fiz Francisco chegou para mim e falou Roberto vamos sair daqui vamos doar sangue coisa que eu nunca fiz e eu fui doar sangue naquele dia eu achei que eu nem podia doar sangue porque eu já tive hepatite eu cheguei para a mulher lá do corpo moço eu acho que meu sangue não vai servir para nada tão ruim que ele é porque eu já tive hepatite já tive não você vai preencher essa lista aqui eles vão fazer análise do seu sangue pode deixar que eles não vão usar sem coisa mas eu saí de lá tão gratificado que parecia que eu tinha colocado sangue na minha veia e não tirado vocês sabem o que é isso? salvar vidas Mônica foi lá me levou no setor dela em que o sangue fica assim só mexendo o sangue as plaquetas fica só mexendo porque não pode parar né irmãos coisas simples você pode tirar um domingo para fazer isso pois é você pode tirar eu estou querendo aqui eu estou querendo é eu estou querendo aqui chamar vocês um dia de domingo para nós podermos ir lá Francisco juntos nós marcamos aqui na congregação e vamos juntos todos juntos lá se você não tem carro venha porque nós temos carona para você e vamos lá doar sangue já é um passo que você está dando já é uma misericórdia que você está mostrando que tem e vamos mais vamos além vamos levar os nossos jovens os nossos adolescentes a poderem entrar naquele lugar naquela oncologia que só tem criança morrendo aí eu eu estava lá com Francisco com mais quem? Francisco é estava lá com Francisco a cabeça já está falhando estava Cláudia Francisco Flávia e aí nós entramos lá nós vimos três adolescentes vestidas de palhaço e quando eu olhei assim eu olhei pensei que fosse alguém com idade já mas eu olhei eram crianças crianças de 12 a 15 anos que estavam lá no hospital botou um narizinho de palhaço para levar alegria para aquelas crianças que estavam ali irmãos aquilo ali me derrubou você sabe o que é derrubou? me passou uma rasteira porque o que eu estou fazendo no domingo? churrasco assistindo futebol não dando a menor importância para as coisas que tem importância e nós passaremos nós somos como a erva que de manhã cresce e de tarde você seca nós somos assim se você não arregaçar a manga agora o dia de amanhã o dia que passou você não recuperará mais então eu convoco toda a congregação a se colocar a se doar mais porque vocês estão inertes a vida está passando pessoas estão morrendo e nós estamos inertes desculpem eu falar dessa forma às vezes as pessoas falam assim nossa você é grosso mas é não é porque eu estou falando para mim também tá? né irmão Renato? não tem outro caminho que o eterno nos abençoe que o eterno nos guarde que o eterno falhe ao seu coração porque eu sei que não é pelo muito falar que se muda alguma coisa mas eu clamo ao eterno que o Espírito Santo de Deus possa fazer você refletir sobre isso e que a partir de hoje não sejamos mais um ou dois mas que sejamos um corpo inteiro a se doar a se doar amém? não sejamos mais um corpo inteiro 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 não sejamos mais um corpo inteiro